Então, bravo, se bem por nós que a maior produção, a melhor produção da tempo dessa canção de támigo Tem que assistir a loucura, sujeira, na cura do ódio, meu meu 20 anos Sou hora volando, planando, fixa, zoando, assombrando Três vezes só de maneiros, nem pode, não sei que é bem, me lombrando Eiboy, viciando, colada, pulando, bate-cabeça, pega na minha levada Tambor assombrando, a sua passão não vai, tá bom, tô se fodendo Desce mais uma dose desse doce, bom, me lendo, né?